E aí, no vídeo de hoje vamos explorar o argumento do quarto chinês, que é um conceito um pouco complexo, mas vai nos ajudar a entender as diferenças sutis entre simular e realmente entender algo. Eu separei esse vídeo por tópicos, então, para facilitar o entendimento. Vamos lá. Primeiro tópico, simulação de influência. Primeiro, eu vou pedir que você imagine uma situação, você está tentando falar em chinês, mas não entende nada da língua. No entanto, você tem um manual que diz exatamente o que responder para cada pergunta ou afirmação em chinês. Você pode não compreender o que está dizendo, mas simula perfeitamente uma conversa em chinês. Este é um exemplo de simulando influência, onde você está seguindo regras, mas não entende o significado por trás delas. Segundo tópico, o argumento do quarto chinês. Agora vamos adicionar uma camada extra para esse cenário. A filosofia questiona se essa imitação de comportamento, que é como seguir a gramática de uma linguagem, realmente significa que você entende a língua, ou seja, o significado por trás das palavras. Da mesma forma, isso questiona se as máquinas podem simular a consciência sem realmente serem conscientes. Terceiro tópico, inteligência artificial fraca e forte. Isso nos leva a diferentes tipos de inteligência artificial. Aí a fraca.